Seis e colhebidinha. Seis, depois de nove anos. Será que anda o caminhão, né? Tem que ir lá comendo faixa, né? E pra cima, né? Olha pra direita, pai. Tem água aí, que cuidar. Ô, tem a bunda? Tem sal, com alimentos, com tocado, com abalão. Esse eu vou apagar. Esse eu vou apagar. Esse é o sal, com alimentos para tocar. Agora com direita bem, que você tem a pegar água aí, e como fazer a água aí, a água aí, tá na cama. Palmas mamães de água. Certo de viagem. Não tem uma cerveja. Tranquilo. Não tem uma cerveja. Não tem uma cerveja. Não tem uma cerveja. Você tem um namorado vlogger. É o que falam até hoje? Chega. É isso que chega. Vamos esperar. Eu conheço os caras aí Bom, os caras assistem aqui da avenida, não tem baganado, é que tá, tem gente, dá pra ver Ah, estão tratando, ó Meu Deus de pomba, tá vendo de tudo aqui Vamos filmar Vamos filmar Vamos filmar Vamos filmar Vamos filmar Acho que tem que ficar num lugar porque o Fran vem, né? É, então vamos ir ali É, né? 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 A CIDADE NO BRASIL Oi, bom dia. Olha lá. Oi, bom dia.